Bora pra mais uma receita, bolo de banana funcional, sem trigo, sem açúcar e sem leite. Coloquei ali dois ovos, agora eu vou colocar quatro ameixas hidratada. Vou colocar três bananas bem maduras, porque não leva açúcar, gente, nessa receita. Por cima aqui eu vou colocar aveia em flocos sem glúten. Vou colocar também aqui, olha, canela em pó pra acelerar o metabolismo. Um terço de xícara de água e vamos bater tudo. Se o liquidificador não pegar, dá uma sacudida até ficar lisinho. Coloca uma pitada de sal pra realçar o sabor. Uma colher e meia de chá de fermento em pó e coloca aí também mais um terço de xícara de água. Bateu tudo, a massa tá pronta, agora coloca aqui numa forma untada. Leva pro forno 180 graus, mais ou menos 30 minutos. E quando tiver pronto, gente, você vai ter um bolo delicioso. Se gostou, segue pra mais receitas.